A demora em entrar com a ação na justiça não tira da gestante o direito à estabilidade provisória. A decisão é da quinta turma do Tribunal Superior do Trabalho. A legislação trabalhista é clara. As mulheres que engravidam durante o período do contrato de trabalho têm direito à estabilidade provisória. Ou seja, não podem ser demitidas até cinco meses após o nascimento do filho. Mas e quando a lei não é cumprida? Quanto tempo essa mulher tem para entrar na justiça e exigir seus direitos? Em Santa Catarina, uma funcionária de uma empresa que presta serviços para a Embratel foi demitida sem justa causa quando estava grávida. Mas só entrou com ação trabalhista contra a empresa quatro meses depois. Para o TRT do Estado, a demora da funcionária mostrou desinteresse dela em voltar ao emprego. Por isso, negou o pedido da mulher a uma indenização pelo período da estabilidade provisória. O caso chegou ao TST, que teve outro entendimento. Segundo o relator, ministro Emanuel Pereira, o fato de a empregada não querer retornar ao serviço não pode ser entendido como renúncia à estabilidade. Isso porque essa garantia tem o objetivo de proteger a criança e não a mãe. O ministro citou ainda a orientação jurisprudencial número 399 da corte que estabelece. A demora em procurar a justiça não tira da mulher a garantia ao emprego, desde que observado o prazo de prescrição, que neste caso é de dois anos. Nesse caso, muito embora já tenha se exaurido o período correspondente à estabilidade gestante, a empregada não perde o direito de recorrer à justiça para discutir esse fato da violação do seu direito. A única diferença nesse caso é que ela, ao invés de ser reintegrada efetivamente ao trabalho, ela recebe o valor correspondente ao tempo que ela teria trabalhado.